Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um daquele vídeo de perguntas que você fica com vergonha de fazer. Eu fiz um vídeo desse aqui no canal e vocês se amarraram, então tô fazendo o segundo. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e eu pedi pra vocês fazerem lá as perguntas que vocês têm vergonha de fazer e eu ia responder aqui no vídeo e dar cara de pau aqui pra responder essas perguntas e não iria falar o nome de vocês, enfim, seria uma pergunta anônima. Então, se você não me segue lá no Instagram e tá afim de participar do próximo vídeo assim aqui do canal, me segue lá porque provavelmente eu vou abrir essa caixinha lá de novo, beleza? Então vamos lá, vamos às perguntas que eu separei aqui. A primeira pergunta é o seguinte, procurei nos vídeos de cueca, mas não achei. Qual a posição certa de guardar o Tobias na cueca? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou responder a primeira e a segunda pergunta junto porque elas são parecidas. A segunda pergunta foi, é verdade que o lado que você põe o pênis na cueca influencia como ele fica ereto? Aí entre parênteses, torto. E aí é o seguinte, gente, eu não sou nenhum tipo de especialista pra responder essas perguntas, mas eu pesquisei e eu tirei algumas dúvidas com alguns profissionais da saúde pra poder responder essas e todas as perguntas aqui do vídeo. Eu conversei com um estudante de medicina do quinto período com uma fisioterapeuta, uma enfermeira e uma dermatologista. Então, essas respostas que eu vou dar aqui não saíram todas da minha cabeça e dessas conversas que eu tive com eles em relação a essas perguntas. Então vamos lá, a primeira pergunta que foi, o lado que coloca ali o pênis na cueca, se isso interfere ele ficar torto ou não. Todo mundo tem uma anatomia no corpo, tem a elasticidade peniana dos tecidos ali. E isso é independente do lado que você vai colocar ele na cueca, você já nasceu assim. E alguns tem o pênis que é reto, outros tem que pende por um lado ou por outro, pra cima ou até mesmo pra baixo. Esse lance do lado que ele tá um pouco mais torto ou pra cima, não tem tanto problema. A questão é, quando ele é torto pra baixo, isso pode influenciar tanto na anatomia do corpo ali na hora de ter a relação sexual pra ter a penetração, pode ter algum problema ali de conseguir encaixar por conta dele ser torto pra baixo. E aí, isso pode causar até algum tipo de contusão no pênis. Mas existem cirurgias que podem ser feitas pra consertar essa tortuosidade do pênis quando ele é virado pra baixo. A segunda pergunta que foi, qual é a forma certa de guardar o pênis na cueca? Gente, não existe a forma certa. Existe a forma que o seu corpo fica mais confortável com isso. Então, alguns podem ser pro lado direito, esquerdo, pra cima, pra baixo, enfim, vai depender da anatomia do seu corpo. Mas, como a gente já falou aqui, independente do lado que você coloque, isso não vai influenciar se ele vai ficar torto ou não quando ele ficar ereto. A terceira pergunta que eu recebi foi, como saber o tamanho ideal da cueca, já que é impossível provar antes de comprar? Eu falei sobre isso, esse lance que não é possível provar a cueca, no outro vídeo que eu fiz respondendo perguntas que você tem vergonha de fazer, que saiu aqui no canal. Vou até deixar o link dele. No primeiro comentário fixado, eu respondi umas 5 perguntas lá. Então, se você quiser saber, vá lá dar uma olhada. Mas, nesse vídeo, eu falei que não é possível experimentar a cueca. A maioria das lojas não liberam isso. E aí, se você não assistiu esse vídeo, provavelmente você não tá inscrito aqui no canal. E aí, cara, se tu curte esse estilo de conteúdo de cuidado, moda masculina, você vai se amarrar nos vídeos aqui no canal. Então, vá lá, é só você dar uma olhada aqui embaixo no vídeo, se o botão inscreva-se. Se tiver vermelho, você não tá inscrito. Então, você clica ali, que aí você vai se inscrever e o YouTube vai passar a te indicar os vídeos aqui no canal, beleza? Então, vamos lá. Respondendo a pergunta, como saber o tamanho da cueca, já que não pode experimentar. Você pode dar uma olhada, tem dois passos. O primeiro é, você pode dar uma olhada na embalagem da cueca ali. E aí, na embalagem, tem as medidas. Se você estiver comprando na loja física, é só você procurar que na embalagem vai ter essa tabela de medida. A não ser que você esteja comprando aquelas cuecas que vêm à bolsa, sabe? Que não vêm em uma embalagem. Mas, geralmente, ela tem uma partezinha ali de papelão que vão ter essas medidas ali. É uma forma de você saber. Se for loja online, você desce ali na página que você estiver olhando a cueca, que também na página ali, em algum lugar, vai ter uma tabela de medidas. Esse é um primeiro ponto, uma primeira forma que você pode ver. Outra maneira é você se basear pelo tamanho da sua calça. Geralmente, as cuecas seguem... Elas são PMG, GG ou extra G. E aí, geralmente, calça, pelo menos aqui no Brasil, a gente costuma comprar por 38, 40. E aí, também existe essa tabela. Vou deixar ela aqui do lado, aparecendo para vocês darem uma olhada. E, geralmente, é assim. Entre 38 e 40 é o tamanho P. Entre 42 e 44 é o tamanho M. 46... Enfim, gente, por aí está aqui do lado, por aí em diante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa tabela na aba Comunidade aqui do YouTube, que lá fica mais fácil de você baixar ou de você printar. É só você ir aqui na página inicial aqui do canal Comunidade, que você vai ver lá. Eu vou deixar essa tabela lá para ajudar vocês aí na hora de entender qual é o seu tamanho de cueca. Quarta pergunta que eu recebi foi... Como sair com pessoas sendo que não pode e não consegue bancar? Dicas de rolês baratos. Enfim, eu estou entendendo que seja um encontro, ou que está ficando, ou que está namorando, alguma coisa assim. Vou responder nesse sentido. E, cara, já passei por isso e é muito tenso não ter grana para bancar o rolê. E aí, vamos lá. Uma das coisas que você pode fazer é trocar uma ideia ali com a pessoa e falar que você está muito afim de sair e fazer alguma coisa junto, mas que você não tem dinheiro para bancar o rolê e, de repente, rachar ali, né? Sugerir algum lugar e rachar o valor que vocês vão gastar. Essa situação, você tem que ter muita intimidade com a pessoa. No caso, já tem que estar namorando já há um tempo e tal. Aí, eu acho que rola ter essa conversa mais aberta. De repente, sei lá, você já namora há algum tempo e você tem vontade de ir junto ou num restaurante ou numa lanchonete mais legal. Só que você não tem dinheiro para bancar os dois, né? O lanche, enfim, o jantar para duas pessoas. E aí, você trocar essa ideia e ver se rola dividir. Mas aí, lembrando, você tem que ter uma certa intimidade. Se for o primeiro encontro, não faz isso porque vai pegar mal. Eu, ao meu ver, eu acho que pega mal você fazer essa proposta num primeiro encontro que você vai ter. Uma outra situação é você bolar rolês ali mais baratos. Que foi o que você falou? Ah, dá uma dica de rolê barato. Eu vou dar uma dica de uma coisa que eu já fiz muito. Eu e a Priscila, a gente já fez muito. Na época, a gente não fazia nem por conta da grana, mas porque a vibe era legal, que é fazer piquenique. Cara, piquenique é uma parada bem legal e, assim, não sai muito caro. Você pode ir no mercado e comprar coisas mais baratas, sabe? De repente, fazer um sanduíche natural ou um sanduíche que seja pão de forma com queijo e aí um suco, compra aqueles bolos prontos. Enfim, você não deve gastar, sei lá, mais de 25 reais nisso daí e ir fazer um piquenique. Eu acho uma vibe bem legal, fica bem interessante e aí você, de repente, vê umas paradas legais para levar para o piquenique. Eu não sei se onde você mora tem condições. Na época que a gente fazia isso, a gente morava bem próximo da praia. Então, ou a gente fazia na praia, ou tinha um parque lá perto de casa que a gente fazia. Enfim, era bem legal e, enfim, eu acho que é uma opção legal para você dar um rolê aí que não gasta muito e é bem diferente. A outra situação é você não fazer esse tipo de rolê agora, você focar no estudo e no seu trabalho e o dia que você tiver condições para fazer algum tipo, né, esse rolê que você quer aí, ou, de repente, até mesmo um piquenique, pode ser que nem condições para isso você tenha, e aí você foca no estudo, foca no trabalho, que com certeza daqui para frente, lá na frente, você vai conseguir fazer o rolê que você quiser. Você vai ter grana para bancar isso, beleza? Assim, eu já passei por essa situação e é muito chata. Cara, no meu primeiro namoro, eu não sei nem como ela aguentou, gente, porque eu fazia muita coisa errada. E aí, esse lance, assim, de não ter grana, na época eu era adolescente, não tinha grana, eu lembro de uma situação que foi, ou era uma data comemorativa, eu não lembro se era aniversário dela, aniversário de namoro, ou o dia dos namorados, era uma dessas três situações, eu não tinha dinheiro para comprar nada, e eu não queria pedir dinheiro aos meus pais, eu simplesmente, passou a data, eu veio feliz, sei lá o que que foi, e uma dessas três coisas que eu não leio, não dei presente nenhum e também não toquei no assunto, enfim. Hoje em dia eu olho para trás e falo, cara, era muito sem noção. Mas, enfim, são situações da vida e a gente vai aprendendo, eu sei como é difícil. Então, foca no estudo, foca no trabalho que vai dar certo, você vai conseguir bancar lá na frente o rolê que você quiser. Então, bora para a quinta e última pergunta que eu recebi aqui de vocês, que foi, Thiago, qual o tamanho do seu pênis? Então, o tamanho... Então é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Tenho vergonha que eu vou saber que você assistiu até e me deu essa moral, beleza? Se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, que eu vou abrir esse quadrinho lá de novo, e aí você me manda a sua pergunta por lá. Mas, se você quiser deixar a sua pergunta aqui também nos comentários, pode deixar que eu também vou dar uma olhada aqui. Se tiver uma pergunta maneira, eu já encaixo no próximo vídeo, beleza? Me diz aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou das perguntas. Dá a sua opinião aqui também, que eu quero saber, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!